Meu nome no Paraibano, bom dia do Brasil, que o Uniforró, sertanejo, a rocha, é bom demais. Nós já estivemos juntinhos, né, no programa de verão, no Tambaú de Verão. E eu vou conversar agora nessa nova, nesse novo normal, que é via live, chamada de vídeo pra toda a Paraíba, com o Fernandes Rodrigues. Oi, Fê, cadê tu? Oi, querido! Boa tarde! Olá, tudo bem? Saudade, menino! Que coisa boa, rapaz, matando a saudade um pouquinho agora aqui, né? Alegria nossa! Você tá onde nesse momento, hein? Nesse momento eu tô na minha casa, em Cajazeiras, na Paraíba, aqui no Santão. Ei, calor? Tá tranquilo, já teve mais quente. Entendi. Bom, ei, agora, Fernandes, é claro que a gente lastima a questão da pandemia. Eu digo sempre, quando eu converso com músico, que vocês foram as primeiras pessoas ou a primeira classe mais atingida com isso tudo, porque brecou logo o evento e não tem nem previsão de voltar. Então, a gente sabe quanto tem sido uma barra pra vocês. Em contrapartida, você tá conseguindo, por exemplo, estar em Cajazeiras numa sexta-feira com a sua família. É verdade. É difícil, muito difícil. A gente nunca tava uma sexta-feira em casa, a gente sempre viajava nas quinta-feiras pra fazer shows e agora a rotina ficou, acho que ficou uma vida, assim, bem diferente, normal do que a gente fazia antes, né? Ficando mais em casa, acordando na hora que quer, né? Deu pra compor? Deu pra fazer músicos? Absteve? Ficou livre? É, há poucos dias eu fiz uma música, assim, aqui. Eita! Vem novidades do Bond em breve. Vem, a gente tá em estúdio, gravando o CD, né? Vai vir com algumas participações, que por enquanto ainda é surpresa, mas tem muita coisa boa. Olha, Fernanda, você não me ouve ir embora desse papo sem dar depois, nem que seja só uma palhinha, assim, uma dica pra eu tentar adivinhar aqui de uma dessas participações. Por favor, para aí, vamos um monte do Brasil, a gente tem que antecipar um pouquinho dessas novidades. Vamos de música? Vamos! Você canta pra gente. Vamos cantar Meu Coração Que É Tu, que é uma das músicas de trabalho que a gente lançou já durante a pandemia. Eu até tentei o produto que as peguei, mas só enganei o meu coração. Até senti prazer, mas é só você que me leva ao céu sem me tirar do chão. Se acha que estou apaixonado, você tem razão, tem toda razão. Eu sou os quatro pneus carregados, vou recebeu do chão. Meu coração que é tu, é por tu, que ele faz com tu, neném. Meu coração que é tu, é por tu, que ele faz com tu, então vem. Ai, gente, essa música é um chiclete, porque o refrão, né, é aquela famosa música de chiclete, que o refrão é facinho, e a gente num instante aprende, os meninos já estavam, quando você começou a música, os meninos já estavam lá na frente no refrão, entendeu? Essa música é facinho, viu? E tá sendo uma das mais pedidas, tá sendo acompanhada aqui pelo aplicativo de música, tá sendo uma das mais pedidas, tá sendo pedida em todos os estados do Brasil, graças a Deus. Bom demais, porque assim, meu coração que é tu, aí vai juntando, né, a cara do bonde mesmo, essa coisa de misturar ritmos, mas falar sempre de amor, né, Fernandes? Certeza, a gente sempre dá uma mistura, sempre procurando, assim, entrar na onda da galera, botando um pouquinho de tudo no show, mas sempre o nosso forte é o nosso romantismo, né, romântico. Forró romântico, que a gente adora, a Paraíba adora forró romântico, e isso é bom demais. E quando é com o jeito da Paraíba, a gente ama mais ainda, viu? É duplicado o amor. Coisa boa. Vamos relembrar uma música anterior aí? Vamos, essa aqui, ó, o Brasil inteiro cantou, viu? É? Várias bandas colocaram no repertório, todo mundo lembra, ó. Em frente ao Espírito eu estarei, uma palavra certa me dizer, conheço bem só de mim, Deus. Não vou ser tão direto com você, já imaginei sua reação, segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se eu te inspiro, não, vai se tornar assim. Deixa a sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai. Quero ser o irmão como um cunhado, só te peço isso e o resto eu vou atrás. Deixa a sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai. Quero ser o irmão como um cunhado, só te peço isso e o resto eu vou atrás. Gente, essa é o Brasil, cantou e canta, Fernanda, porque quando toca, todo mundo canta, dança, né? Quem tem habilidade, toca. Agora, meu querido, me fala aí, tiveram lives, vocês estão programando mais lives, ou agora vai... Como é que vocês estão pensando aí pra esse resto, porque não tem previsão realmente dos shows voltarem, né? A gente fez lives, né? A gente começou a fazer as lives no começo de março, até o mês de junho. De lá pra cá eu só tô fazendo participações em algumas lives. Já tive em Petrolina, participando da live de Marcelo e Rayan, já tive aqui em São João do Rio do Peixe também, na Paraíba, participando de algumas lives. Tive em Mossoró e por aí vai. E aí a gente não... Por enquanto não temos nada programado pra live. Estamos trabalhando o CD, planejando o nosso CD pra lançar aí em breve. Ei, agora assim, só uma dica de uma participação do novo trabalho aí, vai só uma dica assim, uma diquinha de amiga. Uma diquinha? É, de amiga assim. Uma das pessoas que vai participar, ele gosta de cantar essa música aqui. Eita! Por aí vai. Ei, menina, vai ser top. Vai estourar de novo, colega, vai estourar de novo. Já dá pra saber mais ou menos quem é, né? Meu filho, essa parceria é sucesso já. Arrasaram. É, é uma das, viu? Tem mais algumas participações. Arrasaram, arrasaram. Meu amor, muito obrigada. Vocês sabem do nosso carinho por Bond do Brasil. Nos tem à disposição sempre que vocês quiserem. Dá as redes sociais para o pessoal seguir, Fê? É, Fernandes Bond, oficial, é o meu Instagram. E tem também o Bond do Brasil. Tudo junto, segue lá pra acompanhar a nossa rotina aí nessa quarentena, né? Que já passou de quarentena. Né, amigo? Já virou, passou seis meses já. Já passou, seis meses. Um cheiro pra sua família aí em Cajazeiros. Muito obrigada por colaborar aqui na nossa informação, viu? Beijo bem grande pra todo mundo. Quando tudo isso passar, por favor, venha pra cá, que a gente adora receber vocês, tá? Se Deus quiser, um beijo pra você, um beijo pra toda a galera aí. Estamos com saudade. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos mais uma vez. Ei, agora vamos embora de música. Escolhe o que tu quiser tocar. Vamos cantar isso aqui, ó. Me falou, foi bom demais. Ah, eu adoro. Inecessível, especial. Eu e o cinegrafista aqui, ó. Que nem me atende mais Chama em sua caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Se esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer, não Alô, alô Diz um alô, coração Arrasou! Bom dia do Brasil, aquilo com você E olha, a nossa repórter Beijo, Fernanda Ela tava aqui esperando pra entrar ao vivo Entra aí E olha, a nossa repórter